Olá pessoal, eu sou o artista da banda Antidemon, estamos na Polônia, hoje na cidade de Ouziki ou Lik, algo assim. É difícil a pronúncia desse idioma, mas estamos muito felizes. É a nossa última apresentação na Polônia e foram cinco ou seis cidades e terminamos hoje, amanhã, indo para a República Tcheca. Confira agora as imagens desse último show na Polônia. Valeu! O que é o seu Deus? E o seu Deus? E o meu Deus? Maldita! Luziver! Maldita! Luziver! Maldita! Luziver! Luziver! E o seu peito será maior do seu risco E a luz que Jesus é por meio algo entrará MAUDITO LOS DEMÉ MAUDITO LOS DEMÉ MAUDITO LOS DEMÉ LOS DEMÉ Era um anjo de luz o mais belo lá do céu Sua luz sementiu ao desigual de alma Mas a sua firma invadiu e não mais se controlou Quis ir igual ao seu Deus e do céu se revelou MAUDITO LOS DEMÉ MAUDITO LOS DEMÉ MÁDITO LOS DEMÉ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu lhes vó! Denguia! Denguia! Thank you! Transcrição e Legendas Pedro Negri